Eita! Que que é isso? É uma invasão, mano! Olha o tamanho da nave lá em cima! E aí, galera! Beleza de Nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui! E hoje, bagulho doido aconteceu aqui, ó, agora é 5 da manhã, tá amanhecendo, ou melhor, já amanheceu, o sol está nascendo E o Franklin aqui acordou com uma explosão, mano, parece que alguma coisa caiu lá na cidade e nós vamos lá verificar o que é Galera, se vocês curtem esses vídeos, já vai deixando o seu like, você que veio pelo título, veio pela thumbnail ou sei lá, que já é inscrito no canal É... fica até o final aí, deixa o likezinho, compartilha e se inscreve pelo canal É... você tá aqui pela primeira vez Então, vamos lá ver o que aconteceu lá na cidade Bom, foi mais ou menos nesse ponto aqui que... Mano, foi uma explosão E... eu não sei, velho, eu não tô vendo fogo, eu não tô vendo nada na cidade Eita caramba Eita Ali, galera, tem uma placa caída aqui, ó Guindaste também torto Caraca, o que aconteceu aqui, mano? Olha isso Nossa, mano, olha lá Caraca, moleque O que aconteceu aqui, mano? Caraca Olha o tamanho Jesus, meu, ó Olha ali Guindaste ali no prédio Eita caramba Os carros tão bat... caraca, uma... Olha o tamanho... ih, não deixa eu chegar perto Vai da frente Caraca, galera, olha o tamanho disso, velho É uma nave espacial, cara Uma nave UFO, mano Olha o exército aqui, ó Que isso? Nossa, velho Os caras não deixam chegar perto, mano O exército tá aqui, caraca Vamos rodear aqui, vamos rodear Olha o tamanho da nave que caiu aqui Foi isso aqui que causou explosão, velho Meu amigo O que será que aconteceu, mano? Olha o tamanho disso, galera Vou subir... vamos ali em cima Ali ver, cara Dali em cima dá pra gente ver melhor Dali, ó Bora lá Aí, galera Caraca Olha o tamanho dessa nave, velho E tem... e parece que tem um... um extraterrestre ali, cara Olha lá, ó Tá vendo ali, ó Aí ele no chão ali, ó Mas só um só? Peraí, velho Olha o tamanho da nave Ferrou, cara Ferrou Por enquanto não tem nada, mano Olha lá, galera Caraca Vai dar muita merda, mano Corre Meu Deus Eu vi um... Eu vi um alienígena ali Corre, 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 corre Mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu tenho uma pistola só, velho Eu só tenho uma pistola Meu Deus Vamos, policial Calma, policial Calma, calma, calma Calma Calma, calma Seu guarda Mano, mano O que que tá acontecendo, velho Caraca Eu preciso fugir Eu preciso fugir Ali, ali Nossa Um ET ali Um ET ali Ali, ali, ali Eu preciso descer, velho Eu preciso descer Eu preciso ir embora daqui, velho Caraca Caraca Pega a pistola Pega a pistola Galera A coisa tá feia, mano O céu ficou branco Meu Deus do céu Caraca Sai, 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 sai Vamos correr, vamos correr Eu preciso pegar um carro aqui Olha lá, cara A nave espacial lá, velho Preciso roubar um carro aqui, mano Aquela moto Aquela moto Ih, para aí Olha o carro do exército ali, velho Não tem ninguém no carro Não tem ninguém Tem sim, tem sim Dá, dá essa moto aí Ih, ali, ali, ali Corre Caraca, mano Corre, 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 corre Olha lá, mano O tamanho da nave, velho Ali, ali, ó Outra ali, ó Igual aquela que caiu, galera Igual aquela que caiu Soldado do exército aqui Meu Deus, meu Deus É um tanque, é um tanque Caraca Eu preciso pegar um veículo militar, velho Vou pegar esse carro aqui Meu Deus Vamos passar aqui, vamos passar aqui Aí, um carro militar aqui dentro, mano Vamos lá, galera Vamos tentar escapar dessa invasão Ali, 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 ali Vou passar por cima Meu Deus Olá, velho Aqui, um aqui Bom, galera Tá muito difícil De combater eles Eu tô morrendo toda hora Eu chamei o Michael pra me ajudar E a gente vai pegar esse tanque aqui Bora, Michael Agora eu quero ver Agora eu quero ver Cadê esses malditos alienígenas? Olha que vocês estão Aqui Morre Vamos enfrentar eles Ih, achando de mim Morre, desgraça Uh Matei mais um, matei mais um Ali, ali Eita Calma, calma, calma Isso, pude Toma Uh Aqui, aqui Caraca Cadê aquela... Nossa Cadê aquela... Aquela nave espacial, velho Vou tentar derrubar ela Ali, 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 ali Ai, atira Estão atirando Aqui é blindado Caraca, eu não consigo atirar nela, velho Não Caraca, galera Eu não tô morto, velho Onde eu tô? Onde é que eu tô? Cara, aquela explosão não matou, velho Ih Não consigo levantar Levantei Ih Ih Eu fui abduzido Eu fui abduzido, cara Nossa, eu tô dentro da nave do chefão Quem é que tá ali, velho Será que é o Michael que tá na mesa? Tô sem forças, velho De levantar Caraca, moleque Consegui levantar, galera Caraca, velho Será que eu tô naquela espacionave gigantesca Que tava lá no Lá em cima Vou descer o chumbo nesses caras, mano Eles não morrem É o Michael ali Eles não morrem Caraca, o que que aconteceu aqui, velho Eles não morrem, velho É o chefão Ih, ele me desarmou Quer sair na porrada Toma Vem Caraca, matamos o alien-chefe, velho Que que é isso? É uma ilusão de ótica, mano Aí, consegui empurrar eles Sai, 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 sai Liberta o Michael Sai Sai Caraca, mano O Michael tá aberto no meio, velho Meu Deus, mano Vou sair daqui, velho Dane-se Caraca E agora, velho Tô sem paraquedas Não Que loucura, velho Acabou, galera Matamos o chefe A nave sumiu Estamos livre Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Fui Tchau